Música Nunca pensei que sozinho Contigo eu me encontrasse E se isso acontecesse O seu corpo eu abraçasse E eu pra ser correspondido Você também me beijasse E eu pra ser correspondido Você também me beijasse Foi um sonho colorido Remeditado por Deus Eu tocando as faces O beijão dos lábios meus Abri os olhos pra ver O brilho dos olhos teus Abri os olhos pra ver O brilho dos olhos teus Num momento passageiro Num pensamento veloz O medo não deixou nada Acontecer entre nós Eu louco por teu amor E tu louca por minha voz Eu louco por teu amor E tu louca por minha voz O teu nome está marcado Aqui dentro da minha agenda Tu és uma beija encantada O avô é uma prenda Os desenhos do seu corpo É um cenário de lenda Tua boca bem desenhada Tua boca bem desenhada Tua boca bem desenhada Os seus dentes de mafim Desde o seu corpo Desde o teu corpo macio Feito de seda ou cedinho És o poema sagrado de Deus Meu Deus sem mim És o poema sagrado de Deus Meu Deus sem mim És o poema sagrado de Deus Meu Deus sem mim O seu retrato em minha mente Me dá boa respiração Viverás eternamente Nos meus sonhos de ilusão Viverás eternamente Nos meus sonhos de ilusão Se um dia me amar a outro Mas não se esqueça de mim Nunca me diga que não Embora me negando sim Viver sonhando acordado É um martírio sem fim Viver sonhando acordado É um martírio sem fim Existe um M no nome Na bênção desta canção Nem eu lembro que ela mora Aqui dentro do meu coração Será sim de uma Se dos meus sonhos de ilusão Será sim de uma Se dos meus sonhos de ilusão Oh, 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 oh Obrigado.